E eu sou DJ Russo, não dá Dombro o joelho agradecendo pelos meus Por mais um dia e pela vida prosperar É, sei que é difícil, mas no foco, foco Deus No fim do turno sempre há luz pra brilhar Vejo maldade nesse mundo louco Vejo o filho bem longe da sua mãe A fome bate, eu grito até rouca Pra fim, melhora pro povo do manco Eu já enfrentei o pior, me vi no fim do posto Quantas vezes me senti só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver bar que se torna um amor Ver barraco se torna uma função É, confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Não desista, vai buscar Persistência Persistência pra chegar Sei que nada que mal rolou Sofrimento passou, mas nós chegou Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que nada que mal rolou Deus falou Pode acreditar meu filho É só questão de tempo Firo sofrimento Quase te julgou Vai ter que te exaltar No meio da turbulência que eu me peguei chorando Será que a insistência faz eu chegar esse ano? Vou conversar com Deus, tentar entender os seus planos Mesmo que eu não entenda, eu sigo acreditando Eu tenho várias bocas pra calar Eu vou provar pra eles que eu sou filho do dono O homem que me falou no altar Que os planos de Deus é bem maior do que eu tava imaginando Senhor, hoje bateu mó saudade aqui do tio Tá tudo mudado e ele não tá mais aqui Queria que fosse diferente pra lembrar que Eu já enfrentei o pior me vindo, vindo, poço Quantas vezes me senti só que no meio do povo Admito que as vezes é foda, me tiram de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver barco se tornar um Ver barco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Lá pior faz e tô dando o melhor de mim Quero ver minha família feliz e contente Quero dar tudo que a gente não teve Só vai beber da minha água quem já passou sede Lembra daquele menor Hoje virou referência Fruto de um belo suor A nave máscara da gente No bar aqui Telha quebrada e chuva Na mansão Hoje a piscina é funda Não caia na ilusão Droga te derruba Tenha pé no chão Segue forte na luta Entreguei a minha vida na mão de Deus Se ele me abençoou É fato que nós tá mais chato Mas o que tá bem esgotado Eu já enfrentei o pior Me vi do fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver barco se tornar um Ver barco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Então vai Láguer maconha na face de mais um sonhador Zero onze capital Das noite da noite Lugares cheios de ninguém Pessoas vazias Coloca o fone Vai que bate Chega o dia No cemitério de sonho Não vou jogar o meu Perdi uns amigos Peça trilha Eu não posso parar Vários progressos Pra buscar Combinei com Deus Que for pra ser meu Que não vou deixar pra lá Mas a vida é mó doideira Quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira De lembrada até canseira Zero quarenta e quatro Cheio de disposição Pra quem entrar no final Fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por ae Mas tô sempre por ae Vivendo e cantando Alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no ponteiro Do relógio mais caro O mais barato o mais caro igual Então tá tudo nega Coloca o seu vai pra luta Muito além dos stories Ainda fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da glória Só mais uma de lá Que não retrocedeu No vivo pra agradar Eu já emprestei o pior Me vim do fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Pô ver bike se torna um Ver barraco se torna uma ação Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje DJ Russo Não dá Não dá Ela não se preocupa Porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem Pousando com a nave que eu lancei O fim é triste Claro disso eu já sei Rumo a tapa peixe Sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada Fumando um Gelo exala na cara do zero um Ela me pede Tape consistência Não vai ser novidade Se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Pra qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro Sigo convicto O tempo passa Só aprendizado Que não existe amor Só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar Final de semana Pg dolar pro Guarujá As bebê me acompanha Vai na picota forte Croco na estampa É vivência mesmo Vai queimando a planta O dia tá lindo Mil motivo pra comemorar Fonte de adenalina Pra ela se aventurar O whisky é de burro Ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca Quer sentar Hoje já tá lindo Mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina Pra ela se aventurar O whisky é de burro Ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca Quer sentar Oi pros maloca Quer sentar Foda que eu cansei Vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha até tentei Não me limitei Se passou a vontade Era acabar com tudo E se me tromba na madruga Vem de pouco assunto Separa todas minhas lacoste Depois vou buscar De tanta briga que plantava Tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho É nós dois se afastar Pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar E pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar E alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros Cê sabe que sempre respeitei Se não confia já era nosso amor Já era que eu não posso dar rolé É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até futebol com os amigos Que é uma vez na semana Tá tirando a parte, tá embaçando Você tem que se tratar Se não quiser me ver sozinho Assumo não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Não vale não não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desse aqui eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata, voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Hoje é eu e você Nós foi do hotel baradinho Passei cá no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar Que esse pai chegou nossa vez Tipo o Santos na Belmiro Tipo o vinho de burguês Um brinde a vida Que é bela e perigosa Um brinde a você Que é maluca e mó gostosa Um brinde a nós Daqui a vários anos Dá na visera Até a cadeira de balanço Um brinde ao mundo Se for da tudo Um brinde ao nosso amor Falou Te amo nego Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Dá uma ameniza Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Melhor eu ir Tudo bem vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei Pra terminar só Se caso eu ver seu story Meu ciúme sofre Meu semblante muda Minha cara fecha Pra ser sincero Ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem Espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Ai 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 Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Mó viagem, ela de marquinha, isso que me marcou Não marca nada, vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba, marca de amor Mó vida louca, tipo pipa, soltão de uvento, sopra mais forte Tô pelo meu sonho, mas também pelo malote Acompanho, corre, depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim, vai chegar na loja, já chamo o gerente Escolhe o que quiser, manda embrulha pra presente Dinheiro não compra, vê os meus contentes Tava no veneno, vai ter que tá no banquete Você lembra, quanta discussão boba ou minha nega Quase que não aguenta minha rotina louca Não paro em casa, mas não tô à toa Pra nossa melhora, sei que é mó responsa Mó responsa, tô na caça das onças Mó responsa, que a vida é uma e esse tempo faça Dia tá bonito, bom de se viver O que era ruim, deu uma melhorada Hoje é nóis no giro, cansei de sofrer Quantos falam não, né? Me dá sua mão Quer ficar comigo até o mundo acabar Quer tocar meu bichão e comigo no peão Sorriso perfeito, difícil encontrar Sigo o caminho, o foco foi seu sorriso Tava comigo no nada, no nada Hoje nos trilhos me pego pensativo Desde o início da jornada, Deus não falha Vou me chamar de amor, seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Vou me chamar de amor, seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiar a esposa no canave que eu ansei O fim é triste, claro disso eu já sei O rumo mata pra peixe, sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada fumando um De luz da lá na cara do zero